Se está em casa agora se perguntando o que fazer, eu vou dizer para você, vem para cá, vem para a Localiza Seminovos, pois a Localiza Seminovos hoje está de portas abertas, com ofertas incríveis para você. E mais, nos veículos que você conferir agora na tela, hoje tem um desconto de mil regais, mil regais de desconto, não dá para perder a oportunidade, é só na Localiza Seminovos, que tem o Seminovo mais novo do Brasil, olha só a primeira super oferta, eu tenho para você, aqui na Localiza Seminovos, este Ford KSI 1.0, este é um 2018, por R$ 36.900, R$ 36.900, hoje você vem para a Localiza e ganha mais mil regais de desconto, mais mil regais de desconto, além do seu Seminovo ter a melhor avaliação no mercado. Agora, olha só esta outra super oferta, Renault Sandero Expression, este é um ponto zero em 2018, por R$ 36.900, apenas R$ 36.900, liga para o telefone que está na sua tela agora, 0800-202.000 e faça agora a reserva do carro da sua preferência, não perde tempo, hoje a loja está aberta, até as 4 da tarde, mais uma super oferta, Boiás de Trendline, este é um ponto seis, é um completo 2017, por R$ 38.900, R$ 38.900, hoje você ainda ganha um mega desconto de mil regais, não dá para perder a oportunidade, mais uma super oferta, Onix Joy completo, este é um ponto zero em 2018, por R$ 36.900, R$ 36.900, Neste domingo, você ainda ganha, além do preço lá embaixo, mais mil regais de desconto, é só na Localiza Seminovos. Agora, olha só esta outra super oferta, Fica Tio no Deref 1.0, este é um 2018, por R$ 35.900, apenas R$ 35.900, e hoje, você ligando para o 0800-202.000, fazendo a sua reserva, você ainda ganha mais mil regais de desconto, é só na Localiza Seminovos, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Nissan New Mart S 1.0, este é um 2017, por R$ 33.900, apenas R$ 33.900, então, se você não sabe o que fazer, eu tenho para você a melhor opção, a melhor opção está aqui, na Localiza Seminovos, que tem o seminovo mais novo do Brasil, com ofertas incríveis, esperando por você. E aí Legenda Adriana Zanotto